Aê galerinha, o trem ficou top demais né galera, olha aqui, olha que show, vem cá pra vocês ver, calma aí Galerinha, olha aqui pra vocês ver a tampinha profissional que ficou aqui ó, trem tesourinho do Goiás né, deixa eu mostrar pra vocês aqui Tirado aqui galera, pra vocês verem o tanto que ficou chique né, com três parafusinhos, galera esse motor aqui com três chaves eu vou fazer ele virar um motosserro tá bom, com três chavinhas Eu vou usar essa chavinha aqui que eu tô usando, que vai tirar esse acelerador e essa tampinha né, apenas, a chavinha 11 pra mim tirar esses quatro parafusos e a chavinha 13 que vai ser É, esses dois aqui, então aí eu já tenho o meu motosserro funcionando, olha aqui galera, essa tampinha aqui eu tive que fazer um corte aqui né, outro corte aqui, outro aqui, outro aqui Essa dobrinha aqui e esse outro cortinho aqui, ficou excelente, por quê? Por conta aqui ó, tem esse encaixe aqui, esse aqui, esse aqui, essa voltinha aqui, esse encaixe aqui Que é onde ela cova pra parafusar, vocês viram aí que ficou uma tampinha chique, um retalhinho de chapa ali que eu fiz, fez a proteção aí, perfeito Então eu tirei esses três parafusinhos aqui, vou dar uma pausa aqui, vou tirar esses dois parafusos aqui ó Ah, e esse aqui com a chavinha 11 também, só que como eu não apertei, vai ser que tirei com a mão mesmo, ó Tirei aqui, já tá liberada Mas vou dar pausa lá, bora lá na velocidade Então aqui ó, já tirei aqui, já mais uma peça fora Agora, vou pegar a chavinha 11 né, chavinha 11 para nós estar Aqui ó, nós já estamos tirando A segunda parte aqui, então vai ficar fácil galera Preciso do motosserro, já tá na ativa aí com três chavinhas Que você pode carregar lá na caixinha de pesca, você tá com três chavinhas lá E dá para fazer o seu motor de copa transformar no motosserro Essa era a minha ideia, por isso que estava dando tanto trabalho galera Por não querer ficar fazendo uma transformação monstruosa Para não estar dificultando eu trabalhar com o meu motosserro Olha aí, tirei mais uma parte E agora, com a chavinha 13, vocês estão vendo direitinho aqui né, ó Então aqui eu já vou ter o meu motosserro liberado Vou tirar essa partinha aqui, que é da corrente sem dente né Então isso aqui faz parte do motor Então aqui tá liberado o meu motosserro Prontinho para se transformar no motosserro Que ele era um motor de polpa né, ele motosserro é um motor de polpa Olha, olha a facilidade galera Então o que agora é fazer a instalação né Olha que chique Opa, é que se não, primeiro é por a corrente né Coloquei esses dentinhos aqui errado, virado uma vez E aí depois eu desvirei e um ali falou pra você Rapaz, o trem estava errado, tem negro ninja mesmo galera Essas curvinhas aqui é pra frente Olha aqui galera, que show Vocês viu que esse motor aqui foi muito útil pra nós Na descida do rio lá né Vocês lembram né Então aqui Vou olhar aqui o encaixe aqui do sabre No lugar certinho Olha aí galera Tô com o meu motosserro prontinho pra trabalhar né E a mesma chavinha que eu tiro o acelerador lá Ela é a chavinha pra mim esticar a correia aqui ó A corrente Olha aí com a correia Aí ó, pronto esticou Porque tem que ter uma folguinha Apertou aqui Meu motosserro já tá pronto pra trabalhar Como Ele foi desenvolvido né Galerinha, eu vou aproveitar que eu desmontei E pra isso galera Aqui eu tô querendo Essa função Você entendeu? Motosserro, motor de polpa No vaca Com três ferramentinhas Esse é o motivo de eu não querer mexer nessa embreagem Correto? Agora galera Eu vou aproveitar Que eu desmontei isso daqui E vou jogar uma tinta Porque eu mais um com o filho Nós vamos lá pra roça agora Né Nós vamos almoçar ali Vamos lá pra roça Agora na parte da manhã Ele tá tendo aula online né Não teve como nós ir cedo Então Por conta disso Vou pintar Que até ele terminar lá A tarefa dele E a aula dele lá Já secou Pra nós ir lá na roça Testar o motor O meu cunhado não pode ir Porque hoje ele voltou a trabalhar Galera Ele tava de férias né E hoje ele voltou a trabalhar Não tem como ele ir comigo Mas aí o filho vai comigo lá E talvez Quem sabe Se ele funcionar Nós soltar umas boinhas lá Pra ver se nós pegamos as traíras Tá bom? Então eu vou dar um pausa agora Vou jogar uma tinta aqui E agora eu já mostro pra vocês aí Ele montadinho Tá bom galera? Bora nessa aí Que tem muita coisa pra fazer aí E agora eu vou dar uma tinta aqui E agora eu vou dar uma tinta aqui Eita galerinha Então nós estamos pegando Descendo aqui Ou melhor Subindo né Também na parroça do meu amor Viu mais um garotão aqui Agora nós chegamos lá Pra nós colocar o motosserra dentro d'água né Agora nós vamos E se ele funcionar Nós vamos pegar umas traíras né meu filho Demais ué Nós vamos soltar umas boias lá E nós vamos correr atrás das boias Com o nosso motosserra E aí Primeiramente Nós vamos colocar ele na água E fazer o teste Mas nós estamos levando a traia aqui Que se der certo Nós vamos pescar Tá bom? Agora nós estamos chegando lá E aí nós volta aí Aí galerinha Já chegamos aqui com o golzão Ó a represona aí Então agora é nós Jogar O trem dentro d'água né Mas primeiro nós temos que ir lá dentro né meu filho Vamos dar a benção pro vovô E pra vovó lá Aí galerinha A máquina Né É A nossa maletinha O tripézinho pra nós filmar Garrafa d'água Aqui tem pão É Copo Café É É uns trenzinhos aí Pra nós comer E E as varinhas aqui Pra nós fazer o teste Se ele prestar Né Então Bora ali Os remos tá aqui né meu filho Vai que o bicho não presta Se do jeito nós soltar as boias né Então vamos lá procurar as boias E pegar a tarrafinha Pra nós pegar a isca Na beiradinha aí E dar a benção pro vovô e pra vovó né Então vamos embora Vamos fechar aqui Pra cobra não entrar Pode Vai pegar as coisas ali do bolo Não precisa não Então bora nessa galera E aí galerinha Nós estamos primeiro aqui Comendo um queijinho fresco Minha avó fez agora né Vó É Fez agora hein Um queijinho fresco Um docinho de leite aqui ó Daqueles caseirão Pensa não tem Gostoso Vamos comer na mão um pouquinho né meu filho Agora nós vamos atrás da isca Já pegou a tarrafinha aqui ó Agora nós vamos lá pegar uma isca Na repreta de cima Quem mais que melhor É melhor né É Aí nós vamos pegar uma isquinha ali E descer pra baixo ali pra nós fazer o teste Agora nós vamos lá mostrar aí Ih o tamanhozinho Não vai dar não Você tem que pegar Capaz que na de baixo lá também pega Ué Caiu aí Caiu Você tinha que ter tirado né Agora já foi Não mano Não moeu não Moeu não? Não dá bem É Não vai pegar não galera Tá muito longe aqui ó Envolta o tudinho Tá lotado A gente tem que ir lá na represa de baixo mesmo Ver se nós Nós pega Deixa eu bater mais um aí pra ver mais Vai rolar não Ih Você tá caçando de jeito hein Não dá nem pra tarrafa abrir ó Estão Esforçando ela demais Parece que eu vi uns peixes nadando ali Sendo branquinha Então vamos tentar lá ué Então vamos tentar lá Vamos deixar um prazinho aqui Já que maçou esse mato aqui ó É nós bate de novo Pode dar um pause aí Aqui galerinha ó O bichinho pintadinho Tanto que o bichinho ficou show Fiz uma limpeza nele né Porque o bicho tava sujinho Olha aí Deu uma pulida na Na hélice dele Ficou Top o bichinho né Agora Vou Tá instalando ele aqui Pra nós ver Se vai prestar dessa vez Né galera Colocar no meio certinho aqui Eu vou apertar O filho dá um pause aí Aê galera O motorzão tá aqui Né No esquema E o filho tá aqui Senta aí meu filho Rema aí pra nós É ué Pra onde Tô brincando Não precisa não Filma aqui pra nós Filma aqui Você pode sentar lá no bico Viu Olha lá pra você ver Como é que nós dois aqui Mais atrás Ainda tá levantando demais Aê Tamo aqui Aê galerinha Vamos ligar o bicho aqui Vamos na mãe Rapaz Rapaz Só o tesourinho Galera Top Top Galera Galerinha Agora o copo Viu Só o tesourinho Galera Vai embora Uhul Top Demais Agora vai Galera Olha Tá fazendo Maré É galerinha Agora a traíra Tá enrolada Quando vai ser Galera Aí não Viu Só o tesourinho Galera Agora o trem vai Alô Galerinha Agora a naima tá saindo Com o peso Top 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 Galera Agora sim vai Bora Galera Remar Fala pra eles aí Qual é a situação Gente Remar é uma coisa Que vocês nunca Vão querer na vida Nunca É sofrimento É sofrimento Não Peraí Rema aí Só um prazinho Pra galera ver Senta aí Bonitinho Não O jeito que você faz Que fica Mais no esquema Vai lá Você gosta assim Então vai lá Vai O esquema é derreita aí E quando tem uma boia lá Doidinha afundando Aí que o cara Apavora Aí faz assim Olha a toada O que o filho Tá fazendo aí Galera Olha Eita menino O motorzinho É muito melhor Né meu filho Então é muito melhor O filho Vamos tentar passar No meio daqueles trem ali Filma lá Aonde? Aqui? Ah não Passou não Vamos tentar Vamos lá Filma lá E o foguero fica É um triturador De capim também Olha Vai lá Vai embora Galera Vamos lá pegar os trem Pra não soltar a boia Bora Vamos encostar lá Agora Pegar as boias Bicho anda rápido Anda rápido Solta hein Solta hein Puxa o motor Serra Aê Aê Isto Isso aí É isso lá Segura a canoa Prontinho Então é isso aí galerinha Então agora o que nós vamos fazer Eu acho que nós pode ir naquela rasurinha ali O filho Pegar umas peixinhas Pra nós iscar Galerinha vou pegar Vou dar um corte e fechar o vídeo agora Pra nós pegar umas peixinhas ali Porque sem isca Não tem como nós soltar a boia Tá bom Agora a gente volta aí Ê Ê O filho Vamos embora né Galera Olha a traia aqui Cheio de bagulho Cheio de litro Aqui Nós conseguimos só quatro lambari Galera Nós estamos subindo aqui Repesa acima Pra ver se nós encontra mais isca Tá difícil né O filho Eu estou com medo De nós não pegar a traíra Aê galera Meio acelerador Aqui meia Olha esse tantinho aqui Dá uma olhada A toalha que a canoa anda Olha que maravilha Só o tesourinho Né o filho Ó Vai embora galera Agora quando nós correr Atrás das boias Tá só o ouro Né o filho É isso aí Nós vamos lá pro bico da represa Porque vai tá mais raso Né o filho Mais fácil nós pegar uma isca Né Bora nessa galera Bora subir E o bichinho vai ratando Se nem acelerar muito galera Bora nessa Ficamos no limite aqui Né o filho Vamos ver se ele passa aí O filho Vamos ver se ele passa aí o filho Vamos ver se ele passa aí o filho Filma aqui Filma aqui Filma aqui Filma aqui Eu gosto que a canoa engastaiou né É A canoa que engastaiou mas Senta lá Senta lá no bico Lá no bico Aí Filma aqui E aí E aí vai embora na areia rasinho galera o palmo d'água olha que maravilha é galera rasinho, está quase no seco e vai embora tem aqui o poço a fundo só areia né olha lá galera, passou no seco para ver que lá é seco é isso que é top e aqui eu vou dar uma tarrafada aqui agora vou dar uma tarrafada aqui agora que arrisca que nós pegamos um peixinho aqui está muito bonito esse poço era melhor lá mais perto das pedras dá uma tarrafinha aqui filma aqui pega de lá meu filho senão você vai você vai embarassar ela tudinho não, pega no cordão tira a ponta dela dá leite pega no cordão tá fazendo essa barueira aqui a gente tiver peixe aqui já era galera já era se você ver o tanto que nós subimos nessa represa aqui para cima que é longe né meu filho bem longe se for no remo dá mais de 10 minutos bora ver o que vai rolar aqui nós temos que pegar o peixinho que eu fiz senão como é que nós vamos atrasar aí para os inscritos nem pescar nem pescar não vai valer né nem pescar não vai dar para pescar no dia que nós veio estava bem mais rápido que tinha uma pedra ali vai pegar uma tarrafa de banguela galera nós vamos tentar aqui agora nós volta aí tá bom aí galerinha nós não arrumamos risca só que nós pegou lá para baixo da represa fora da represa lá nós desceu no cordão abaixo nós pegou duas lambarinhas e três carazinhos então agora nós já vamos pegando o que eu estou fazendo eu estou cortando ela no meio as iscas para ver se nós pega pelo menos uma traíra para nós continuar fazendo isca então agora eu morro filho nós vamos descer lá para o lugar maior da represa vamos descer aqui no corguinho né que aqui já é uma formação da represa mas aqui é um corguinho então nós estamos descendo aqui devagarzinho soltando as boias aí depois nós quando nós for voltar aqui para olhar essas boias eu creio que nós já vamos ter uma traíra pega para nós continuar fazendo isca mas enquanto isso vamos soltando essas que nós já tem aqui né nós vamos jogando elas aqui opa se ela for para a água é melhor não é meu filho vai demais né muito melhor né aí ó nós soltamos elas assim e nós vamos descer lá para baixo agora certo e aí tá quebrando o pauzão morreu hein pois é e aí o que acontece na hora que nós vinha eu creio que já vai ter já vai ter uma traíra pega aí para nós fazer mais aí galerinha então nós repartimos aqui e vamos soltando essas boias aí agora eu ver o que vai dar né joga assim mais embaixo ali e agora nós vamos lá com a naquele por de trás ali ó por de trás ali sim ó para nós ver se nós consegue porque aqui agora nós temos só mais uma isca só mais um carazinho então é na sorte aí o que acontece se eu mais um gol filho vai dar um tempo vai que essas daqui pega o gancho nós soltou aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis três seis seis ou sete boias nós soltou aqui ó se elas pegarem nós temos uma traída para nós fazer mais isso porque nós temos muito lido aqui ainda mas aí nós vamos ali tentar dar umas tarrafadinhas se nós não pegar sabe o que nós vamos fazer ô meu filho hum comer um pão com café né hum nossa tinha até esquecido é para dar um prazo ali com essas boias ver se nós pede então nós vamos chegar ali ô meu filho e vamos depois nós nós volta aí no esquema tá bom é galerinha para quem não queria molhar é que fui descer aqui ó fui descer aqui errei ali porque aqui tem água de cá e água de cá e aqui tem uma mureta e eu caí dentro d'água ali e aí moeu tudo ó eu falei o Hugo fez eu falei você vai cair daí eu desci ali embaixo ali galera consegui arrumar umas iscas olha aqui ó hum bom demais olha aqui galera que tesourinha ó nossa peça num trem chique meu Deus ó só as top hum olha aqui mais ó ah não aí ó não então vamos voltar para lá ui aí galera agora agora nós vamos fazer o seguinte vamos soltar mais um pouco de boia e pôr uma navara não é o Hugo fez mas manda ali nós tinha que ter vindo mais cedo galera para bater as esquinhas artificial para pegar o Tucunaré Tucunaré aqui meu primo estava aqui ele falou assim ó o topo aqui é dez horas da manhã dez e meia no máximo arrebentar até meio dia e depois das quatro horas da tarde para frente mas é nós vamos tentar aqui e soltar mais umas boias aqui que costuma pegar a noite também na boia já pegou aqui né Hugo Filho demais já pegou Tucunaré aqui aí nós vamos bater uma uma peixinha aqui no anzol e ver o que vai rolar e comer o pão com café também é verdade nós estamos esquecendo o pão com café vamos soltar essas boias rapidinho então meu filho então bora ei nego vamos comer né aí galera não sei se dá para vocês verem uma boia lá tem um aqui outro ali e aí eu estava pensando o que meu filho tem uma coisinha aqui diferente aí aqui ó galera nós tem linha aqui ó a caixinha está aqui ó nós estamos fazendo porque nós pegamos um saco enganado lá pensando que era de boia e ele só é de litro isso aqui tudinho é só litro então nós vamos fazer mais que coisinha diferente tem aí tem um pãozinho o que mais aí pão pista ó o filho já põe um café ó que será a corinha que seja aqui ó ah me dá um descer então ó só o tesourinho aí galera o jine papo morreu ó representeu atolou ele dentro da água não está aguentando mais não então galerinha e nós vamos pegar e fazer o seguinte agora nós vamos pegar e tomar esse cafezinho aqui com um pãozinho escutando os bichinhos ali é a casa deles bambuzal lá ó uai Hugo filho pela câmera aqui o trem fica claro ó fica fica olha aqui olha o papai pela câmera nossa está vendo aqui olha no fundo aí já está escuro só que a câmera deixa mais claro do que o normal quer ver deixa eu desligar o flash mas mesmo assim ele clareia um pouco ainda dá a impressão que 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 está mais mais claro galera então nós vamos fazer o seguinte aí ó ainda sobrou umas isquinhas né nós vamos pegar e dar um prazo aqui e ficar olhando essas boias e agorinha nós vamos subir naquelas lá em cima lá né meu filho vamos ligar o motorzão aqui a boia fez assim nós vamos nós vamos atrás dela então é isso aí galerinha agora nós volto aí ae galerinha vamos dar uma olhada nas boias quem está querendo é chover vai olha nas boias aí meu filho vai procurando elas está vendo os pingas aí galera querendo é chover tem uma lá mas não está coisa não né quando nós vai ela desce com o meu caça a outra lá a boia sumiu o passarinho lá em cima do topo passarinho em cima do topo é não ali um ali ó ela entrou pra dentro segura aqui segura aqui deixa eu remalar pegar aqui pega rápido pega rápido senão a gente não vai aquela lá deve ter peixe é porque está bem quando ela engarrança assim ó do que quando ela está no meio né é não mas quando ela é assim ela enfia assim e a traíra solta né é está ali mais ou menos eu acho e ela não puxou tem que ver agora se não tem outras aí né é como o povo mesmo a bicha é verde né é acho que nós tínhamos que ter soltado essas essas verdes tudo lá dá a lanterna aqui dá a mar nós tínhamos que ter soltado essas verdes essas verdes tudo lá pro meio ela rodou no trem aqui o filho nosso Deus olha o que ela fez ela rodou assim ó cadê a faca mas era uma uma traíra boa hein é era pra fazer isso aí não e aqui somos sempre a gente fala que é boa né é nossa era maior é porque eles falam que os pescadores falam é assim de um jeito ou de outro ninguém vai saber né esse capoleu foi a maior é é meu filho a pescada parece estar quase querendo ir começa a cair água nossa nós deixamos o vidro do carro aberto hein tá bem que tá ali pertinho né hã tá bem que tá pertinho descendo pra baixo aqui tem que correr lá e não mas de um jeito você vai pescar chovendo hã você vai pescar chovendo não mas nós tem que colher as boas e tudinho não deixa aí moço pode dar esse peixinho na minha equipe pra nós render essas risca nossa qualquer coisa alguém qualquer coisa alguém pega o remo vem aqui olha tudo e se tiver peixe frita né era uma chance nossa hein do que pegar uma traída é nós perdemos tomara que para de chover que aí nós olha a boia nós joga um um mulinetinho né é verdade cadê a lanterna aqui ó vai lá olha direitinho ei tu com o filho essa aí é pronta hein solta a lanterna solta a lanterna cuidado hein pega no lito se for grande você não puxa de uma vez não peraí peraí vai joga dentro eita escapulinho ah não nós perdemos um hein e a bicha era grande tamo aí era grandinha tamo aqui dava dava pra dar uma enfrentadinha eita dava pra pôr pra isca mas tá bom é assim mesmo né ah não uma azolinha também pequenininha né é o Iki talvez pegue ela de novo vem de novo papai e o tempo tá só pingando hein eita eu tô com medo eu não quero que chove não e o tempo tá parecendo que chove né pois é tava tão limpo o céu né vai pega a lanterna tamo vai lá anda lá olha lá lá na frente lá de lá toma essa lanterna aqui que eu acho que ela tá melhor tá melhor não dá? vai lá descabe o Pio olha lá parece que não tem nada aí não tem nada hã? não tem nada comeu comeu? que é bom então não dá aí deixa eu botar isca aí peraí é galerinha a situação é essa aqui nós temos uma isca inteira e aquele pedaço ali ó certo? e soltamos todas as boias só que a única traíra aqui era a chance nossa escapuliu né agora não não meu filho mas é assim mesmo pescaria é assim mesmo uma hora dá certo outra hora dá errado galera nós gostou demais do motorzinho nós rodamos aí tudo né Hugo filho rodamos olhamos as boias tudo conferimos não trocamos gasolina é verdade é rapaz e o trem tá dando certo galera e o que que acontece é vistoriamos todas as boias não dá pra ver porque o trem tá um escuridão lascado e aí agora nós vamos deixar um prazo o que que nós vamos fazer nós vamos tirar esse saco de litro aqui que não vai não tem porque ele tá aqui dentro e nós vamos lá dentro um prazinho né Hugo filho pôr esse celular pra carregar e aí galera agora nós voltamos e o tempo querendo chover galera eu não sei se dá pra você vocês verem os pingo tá vendo os pingo d'água aí pois é no vídeo não dá pra ver né deixa eu ver se se filmar aqui Hugo filho dá pra ver os pingo não dá pra ver mas tá pingando galera tem uns pinguinhos que se você olhar na canoa vocês vai ver que tá olha tem muita gotícula tá vendo ó tá pingando e aí nós vamos lá dentro ver o que que vai acontecer vamos tirar esses trem por dentro do carro né Hugo filho aproveitar que o carro tá pertinho aqui ó ali ali é a placa do carro então aí nós vamos pôr esses trem lá dentro e agora nós vem conferir aqui peraí é galerinha o carrão tá aí ó e eu tô aqui com o guarda-chuva porque o trem virou foi água ó galera tá chovendo né o Hugo filho nem teve como vir e agora eu não sei como é que eu vou fazer pra mim colher essas boias né colher as boias filmar e tudo mais aí vamos ver o que que eu consigo fazer aqui pra mostrar pra vocês com toda dificuldade aqui pra evitar de molhar né mas bora ver aqui galera eu vou fazer o seguinte eu vou ligar o motorzinho e vou aqui se pegar alguma eu filmo se não pegar aí eu não filmo tá bom porque aqui eu vou precisar de uma pra acelerar uma mão pra acelerar a outra pra pegar a boia a outra pra segurar guarda-chuva e por aí vai tá bom calma aí é galerinha tem uma boia ali ó não sei se vai dar pra vocês verem mas parece que tem traíra nela nem não tava só beliscando mesmo galera tá engarranchado ó bora pra outra meu guarda-chuva que água tá caindo bora nessa galera pera aí aí galerinha essa aí parece que tem traíra nela ó né pelo menos parece bora ver aí ó tem um aqui mesmo é um lobó galera ó um bagre um bagre galera ó meu vô gosta demais desse peixe aí ó esse aí é certeza que é dele ele gosta demais de fazer moio desse peixe bora lá pera aí vamos ver se nós achamos a outra aí agora eu mostro pra vocês calma aí tá difícil aqui as coisas mas eu vou dar conta pera aí aí galera eu acho que essa aqui também tem né não tem certeza porque quando eu eu peguei e cheguei aproximei aqui com ela o que aconteceu ela deu uma baixada aí vamos ver aqui qual vai ser a situação aqui de novo ó arranchada olha saiu a traíra lá no fundo vocês viram a traíra saiu cara tava a traíra aí ó eu vi a hora que ela saiu nossa mas é isso aí né é assim mesmo é galerinha é embora né virou nada só um bagrim mesmo é galera o bichinho aqui é o tal negócio galera como eu vou falar pra vocês é livra do rem né é um um negócio pra livrar do rem como eu tinha é previsto a velocidade por ser um motor dois tempos ele se garante na rota no RPM né na alta e na baixa ele não tem força é suficiente pra peitar uma correnteza né mas pra largo é represa igual isso aqui ó tava andando de dois aqui super bem vocês viram aí durante o dia né mas pra peitar uma correnteza necas eu penso o seguinte pra fazer nesse sistema aqui muito bom pra andar na rasura vocês viram lá muito excelente só que ó ventania e chuva vindo galera só que eu creio que se a gente pegar um motor estacionário aí de 10 15 HP e fazer um uma parada dessa aqui vai ficar excelente galera vai ficar excelente aí pode pôr igual os amigos falaram né colocar o o tensor de correia coloca uma correia dentada né daquela de comando coloca um em cima e outro embaixo e pode sentar a lenha né um motor que tem parrudo mesmo o motosserra ele como ele é um um trem pra corte ele trabalha na alta ali velocidade né e os cortes né no no como se diz exige mais a rotação do que a força aqui não aqui existe mais força do que a rotação não é verdade então é isso aí galerinha mas é o propósito era o seguinte era o motosserra empurrar um barco né e ele empurrou excelente aí né e ainda até pegamos um peixe com ele né olha aí pra vocês ver o tamanho do bagreio né bichão bruto aí bruto 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 né levar pro meu avô fazer um moizinho dele que ele gosta demais desses bagres aí tá bom galera vou recolher esses esses litros aqui agora né pegar e pôr dentro do saco ali e ir embora né agora deu uma estiadinha mas tô escutando ó não sei se vocês estão escutando o vento o barulho aí a chuva lá na serra mas é top das galáxias não é isso aí galera um forte abraço fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau